É muito bom começar o dia com cuscuz, ovo frito, queijo coalho e o café quentinho, né não? Mas infelizmente, muitas crianças de Jaboatão, elas não vivem essa realidade. Se alimentam muito mal. Ou então, saem de casa com fome e passam a aula à espera da merenda. E quando ela chega... Todo dia, ou é bolacha, ou é banana verde que não dá nem que alimento é dura. Segundo relata Cecília, as crianças estão comendo isso. Minha gente, eu sou mãe e eu sei que criança tem que se alimentar bem para ela estudar, barriguinha cheia. Eu me comprometo com você, mãe. Jaboatão terá duas merendas e merenda de qualidade. Ao chegar na escola, o seu filho já terá a primeira merenda antes de começar a aula. Nossa cidade vizinha, morena, aqui pertinho da gente, já tem a segunda merenda nas escolas. Uma criança bem alimentada, ela melhora a concentração, aumenta o desempenho. Jaboatão gastou, em 2023, mais de 59 milhões em merenda. 59 milhões! 78% da merenda foi cedida por uma única empresa. E apenas 9% foi fornecido pela agricultura familiar. Gente, isso é muito pouco. Nós vamos expandir a parceria com os agricultores, garantindo alimentos frescos, saudáveis. E aí, nós vamos resolver dois problemas de uma só vez. Melhoramos a merenda das crianças e ajudamos o pequeno agricultor de Jaboatão. Faz o C, C de compromisso, C de coragem, C de clareça. Porque nós vamos mudar essa cidade. E aí, nós vamos fazer um trabalho de 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 trabalho de